Então vamos começar, vamos como de costume com o nosso momento de amor exigente para aprendermos sobre dependência química, como que a gente se comporta em relação a ela. Como eu já falei, um grupo de alta e mútua ajuda é o amor exigente, que está presente nas nossas vidas desde 1984, levando apoio, orientação a todos os que sofrem com essa doença. Que é assim, a dependência química afeta o adicto, mas também afeta os familiares, todo mundo que está em torno, né? E o Amor Exigente faz um trabalho lindíssimo com toda essa turma, inclusive com os grupos de sobriedade. E a gente hoje fala, então, sobre a importância de estar num grupo. Eu recebo dois queridos, Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e a Deise Rosa, que é coordenadora de Amor Exigente, lá na cidade de Ademar. Sejam bem-vindos, Deise, obrigada por estar aqui. Luiz Fernando... Cada vez melhor? Cada vez melhor, graças a Deus. Vamos sentar aí. Estava com saudade, Cláudia. Pois é, se abandonou a gente por um tempinho, mas eu entendo que é por uma boa causa. Isso mesmo, nós tivemos o nosso congresso aí, que foi uma alegria, um sucesso, nossa família de Amor Exigente muito grata com a sua fala lá. Eu ainda com o coraçãozinho apertado, porque eu queria muito ter ido, né? Mas dessa vez eu não consegui. E agora trabalhando, trabalhando o tema central do congresso, que era a responsabilidade social, né? Que é um fio dourado que conduz todo o programa de Amor Exigente, porque quando nós nos dispomos a salvar vidas, a mágica do Amor Exigente acontece. Esse é um programa que salva vidas, através de princípios simples e de uma espiritualidade pluralista que acolhe a todos e nos propõe que fiquemos cada vez melhor. Maravilha. Deise, você já esteve aqui faz um tempinho, né? Faz, foi em 2017. De lá pra cá, obviamente, cada vez melhor, porque a gente vai aprendendo todo dia, né? Vai colocando em prática, a vida vai ficando mais leve. Mas e aí, me conta, o que você traz de novidade hoje pra gente? Bom, eu trago de novidade, eu conheci o Amor Exigente em 2015, né? Entrei no Amor Exigente por um dependente químico familiar, que foi meu esposo, meu cônjuge, né? Ele fez o tratamento, acompanhou o grupo há algum tempo, mas infelizmente, assim, ele não está mais aqui entre nós. Ele teve um câncer do esôfago e faleceu em 2019. Nesse interim desses anos todos, eu acompanhei o Amor Exigente, acompanhei o grupo de apoio, sempre presencialmente, né? E hoje estou coordenadora do grupo Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. Puxa, olha lá, que bom que você foi levada ao Amor Exigente, até pra ser amparada num momento de luto, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui de passagem, mas a perda de alguém que a gente ama sempre machuca muito o coração da gente. E, Amor Exigente, nesse momento também foi importante na sua vida. Muito importante, Cláudia. Eu tenho uma gratidão enorme pelo programa, pela FIEI do Brasil, pelo grupo de apoio. Eu comecei no grupo de apoio Brooklyn, né? Há muitos anos atrás, permaneci. Meu filho também frequentou o grupo de apoio, está bem. Meus filhos estão bem, meus netos, né? Hoje eu sigo a minha vida, né? Sem o cônjuge, mas muito feliz por estar no grupo de Amor Exigente, por dar o meu testemunho, né? Convicto de que o programa dá certo e que a gente não pode abandonar Amor Exigente de forma alguma. Grupo de apoio é pra todo mundo. Não é só pro familiar, não é só pro dependente químico, não é só por um caso específico, né? De problema instalado. Ele serve pra todos e serviu pra mim em vários momentos da minha vida. Muito bom você falar isso, porque eu sempre falo... Aliás, hoje mesmo no meu Instagram eu postei algo falando sobre amizade, porque eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não veio aqui pra caminhar sozinho, né? Mas por mais que a gente tenha muitos amigos, alguns assuntos a gente também não leva pra uma mesa entre amigos, pra um sofá entre amigos. A gente também faz quase que igual a gente faz nas redes sociais. Mostra só o que nos convém, né? A gente seleciona ali, porque alguns problemas a gente fala, não, não vou levar isso pra não chatear ninguém. Também pra não ser aquela pessoa que fica só contando problemas. Mas a gente precisa esvaziar, né? Aliás, Jesus ensina isso pra gente. E lá no grupo de apoio a gente esvazia. Como é que é isso? Como é que foi pra você? Principalmente na época que você procurou pra se modificar e modificar a sua relação com seu esposo. Então, eu procurei o grupo de apoio Amor Exigente através de um resgate, quando foi a primeira internação do meu esposo, né? E eu não conhecia nada sobre dependência química, eu não sabia o que era um grupo de apoio. Eu não conhecia Amor Exigente e nada que era relacionado a esse assunto, né? Então, eu fui assim, eu estava vazia naquele momento, transtornada, porque eu não tinha orientação de ninguém. E ninguém conseguia me explicar aonde eu teria que estar pra poder conseguir me reorganizar, né? Estar com a minha vida plena. Eu era uma codependente, né? O que que é uma codependente? Então, a codependência é aquela pessoa que não consegue falar não pra ninguém. É aquela que diz amém pra tudo, porque às vezes a gente, quando diz amém, nós dizemos amém pra tudo, né? O que acontece? A gente acaba aceitando, inclusive, comportamentos negativos do outro, né? Então, eu aprendi que não é aceitando os comportamentos negativos, não é você falando sim pra todos, pros filhos, pros familiares, pros amigos, pro esposo, pro cônjuge, né? Que você vai levar uma vida plena, que você vai conseguir o que você quer na sua vida, que você vai conquistar o amor das pessoas. Porque não é assim que se conquista amor. A codependência é algo muito difícil, né? Ela chega a ser um transtorno de comportamento sério. E muitas pessoas, muitas mulheres, muitas mães, elas não conseguem perceber o quanto elas precisam de ajuda, o quanto elas precisam de um grupo de apoio pra elas poderem ter qualidade de vida e ficarem cada vez melhor. Maravilha. A codependência tem a ver com autoestima, Luiz Fernando? Tudo a ver, não é, Cláudia? Com autoestima e com autoconhecimento. Eu tô impregnado do congresso que nós tivemos lá em Serra Negra. E a Romina Miranda, que é a nossa coordenadora geral de grupos de cônjuges, nos fez uma pesquisa entre as participantes do grupo, com todo o sigilo possível, imaginável, e ela trouxe alguns dados interessantes, entre eles que a maioria das cônjuges já sabia do uso e abuso de substância antes de começar o relacionamento. Então, tiveram, em determinado momento, a ilusão de que elas iam, com este relacionamento, salvar o outro. E aí acabaram se afundando, porque quando a gente tá se afogando no mar, e se a gente não for muito esperto, for salvar alguém, quem tá sendo salvo nos puxa pra baixo também. Então, por isso que o amor exigente tem como foco a pessoa que vai participar da reunião. Nós temos grupos de cônjuges, temos grupo de família, onde vai o pai e a mãe, os avós. Temos o grupo de sobriedade, que é onde vai o dependente químico, mas para cada um deles é o amor exigente. E é pra sempre. O amor exigente não tem aposentadoria, Cláudia, porque alguém poderia estar ouvindo a história da Deise e pensando assim, bom, mas ela foi ao grupo, ela se reequilibrou, o marido dela parou de usar, morreu, e agora ela continua no grupo? Ela é coordenadora de um grupo? Depois ela vai falar do grupo dela, hein, Cláudia? E não é? Por quê? Porque a cada momento da vida nós vamos precisando deste apoio. Sozinhos estamos perdidos, Cláudia. Ela falou da viúvez dela, você conhece a minha história de viúvez também. E o grupo acaba sendo aquele calor, aquela acolhida, aquela atenção que a pessoa que tá vivendo um luto precisa vivenciar, não é? E infelizmente, quantas mães que chegam ali também, tendo perdido os filhos, e são acolhidas da mesma maneira? Porque é necessário, neste momento de luto, que a pessoa tenha um grupo de apoio. O amor exigente não é um grupo específico de luto, mas também acolhe aquelas pessoas que estão enlutadas. O amor exigente é um grupo pra todos, né? O amor exigente, ele nasceu com o intuito de cuidar dos familiares dependentes químicos, mas, como o Luiz Fernando falou, é um grupo pra todos, gente. E vale tanto a pena, porque a gente mexe na nossa essência, sabe? A gente mexe em algo que é a única força capaz de fazer com que a gente vire a direção e tome um outro caminho. Eu entendo quando você fala que as pessoas falavam que você tinha que fazer, que você tinha que mudar, mas ninguém dava o caminho. E realmente ninguém dá, porque ninguém nem sabe, né? Mas aí, no amor exigente, a gente encontra esse caminho pra mudança e essa mudança é que vai fazer a diferença. Como é que é esse grupo lá na cidade de Ademar? Conta? Então, o grupo, ele foi formado, é um bairro, a cidade de Ademar é um bairro que nós temos 500 mil habitantes agora, 260 triplicou, já estamos chegando aos 600. Nós temos ali muitas pessoas que precisam e necessitam desse grupo de apoio, muitas mulheres principalmente, nós temos muitas mães que necessitam, nós temos muitos dependentes químicos que também necessitam do grupo, né? Nós atendemos ali numa localização bem próxima aonde tem transporte, nós pensamos, foi pensado e estudado aquele lugar pra justamente ter a facilidade dessas famílias irem nos procurar, né? Nos foi cedida uma sala, né? Nossa sala, ela fica inclusive, ela foi cedida pelo nosso delegado titular, doutora Ademar Demar, da 43DP, muito gentil, comandante do 22º Batalhão da 3ª Companhia, que nos cedeu. E ali nós atendemos familiares uma vez por semana, às quartas-feiras, sempre às 19h30, pontualmente, né? Estamos lá até às 21h30, 22h, atendemos, acolhemos com abraço, com sorriso, com alegria, essa mesma alegria que eu aprendi a ter enquanto entrei no Amor Exigente e segui com o grupo mesmo nas dificuldades, mesmo no luto, mesmo enfrentando a dependência química, aprendendo a lidar com a codependência, né? Que é algo muito importante, porque se a família não conhece o que é codependência, não conhece grupo de apoio, ela não consegue sozinha levar a situação e esse comportamento negativo das pessoas que estão ao lado para frente, não adianta você querer seguir sozinho, você não consegue. E eu vou falar mais, não adianta querer seguir só assistindo aqui a gente às segundas-feiras. Também não consegue, é completamente diferente a participação presencial num grupo, não é? Eu vejo que tem até a turma que assistir apenas no online, é a mesma coisa, Luiz Fernando? Olha, Cláudia, quando você faz os quadros de culinária aqui, adianta ficar só vendo as coisas gostosas? Não, tem que depois fazer em casa e experimentar. Não, não vai nem aprender, né? E é tão bom, é exatamente isso. O online nos salvou durante a pandemia, porque se não fosse essa modalidade de reunião, nós teríamos ficado um ano e meio, dois anos paralisados, talvez o Amor Exigente tivesse ficado em maus lençóis. Maus lençóis, porque como o objetivo dele é salvar vidas e não chegavam vidas para ser salvas, como seria? Mas agora é um novo momento. E o Cidade Ademar está lá de portas abertas, as quartas-feiras... Tem grupo de sobriedade? Não, tem grupo... Nós temos grupos de familiar, e estamos aí pensando, já estudando, abrir um horário antes, na quarta-feira, para atender o grupo de sobriedade, os dependentes químicos. Mas existem tantas possibilidades, né? Hoje, você tem noção de quantos grupos tem espalhados pelo mundo? Olha, o que a gente pode dizer, sem medo de errar, é quantos grupos estão cadastrados à Federação de Amor Exigente, que são 600 grupos. 600 grupos, imagina isso. Mas nós temos certeza absoluta, eu, pela minha prática de viajar o Brasil inteiro, e cada cidade que eu vou, a gente vai para alguma coisa, de repente, fala assim, olha, vai no meu grupo de Amor Exigente. Mas como, tem grupo de Amor Exigente? Tem! Então, você precisa se cadastrar, tem que ficar mais próximo de nós. E, às vezes, em muitas comunidades terapêuticas, que há reuniões de Amor Exigente, que também não são filiadas e cadastradas à Federação. Então, são mais de mil grupos, Cláudia. E estamos aí, esparramados na Bacia do Prato, o pessoal do Uruguai, extraordinário, da Argentina. Agora, temos até nos Estados Unidos, que foi de onde o programa veio, voltou para lá através de famílias brasileiras que estão morando nos Estados Unidos e se reúnem para trabalhar esse programa. E é fantástico, gente. Realmente dá muito certo para quem está querendo lidar com todos os desafios da vida com serenidade, com sabedoria e com coragem. O que você falou, Cláudia, no início da sua fala, que eu achei muito bom e muito curioso, porque é isso mesmo. Hoje em dia, nós estamos tendo necessidade de falar do nosso eu. e ninguém mais nos ouve, a não ser que seja realmente num consultório, através de um contrato. Então, as conversas ficam amenas, porque também a própria internet convida que a gente mostre ser uma família boa, bacana, que viaja, que tem dinheiro, que não tem problemas. E aí, quando a gente tem alguma coisa, a gente fica se achando a última pessoa do mundo. Mas então, não fique só, venha para o grupo de amor exigente, porque você vai estar entre os iguais. Você falou tudo. Não só sou eu que percebo isso, você também está percebendo. Não, eu tenho essa percepção. Ninguém mais conversa, ninguém mais leva um problema para uma amiga, de vamos bater um papo com franqueza, estou precisando de uma ajuda. Isso é raro, né? As pessoas são sempre na superfície mesmo, sai para jantar, sai para tomar um anjo, superficial. E se às vezes a gente até abre, de repente a gente corre o risco de ouvir algo preconceituoso ou algo de alguém que não vai fazer por maldade, mas não está preparada para nos ajudar. Ainda mais nessa questão, que é a dependência química, né? Porque tem gente que realmente não conhece o que é a doença. E é uma doença, tem até CID, Código Internacional da Doença, e que precisa de tratamento para o resto da vida. E os voluntários do Amor Exigente se capacitam. Sábado passado, a regional que nós fazemos parte, aqui somos a mesma regional, a Paulistana Sul, teve um encontro regional, esteve lá o professor Ricardo Galhardo, nos fazendo uma palestra, falando da importância do voluntário ser entusiasmado, né? do voluntário conseguir fazer com que o outro que chega seja percebido. Ele fez uma pergunta que eu achei tão interessante e nós caímos direitinho, feito uns patinhos. Ele falou, você acha que as pessoas querem ser felizes ou querem ser percebidas? E nós respondemos, querem ser felizes. Ele disse, não, as pessoas querem ser percebidas. E porque se elas forem percebidas, elas se tornam felizes. porque nós acabamos nos tornando um número a mais, algo que realmente não é mais tão valorizado. E somos joias lindas que precisam apenas de um aperfeiçoamento aí, porque somos filhos de Deus e isso é maravilhoso. Agora o amor exigente está lá para burilar você, para perceber você e com entusiasmo te acolher para você poder trabalhar todas as suas questões, a questão da dependência química, a questão da codependência, a questão de maus comportamentos, porque não é só dependência química, as compulsões são todas muito parecidas, às vezes é compulsão por jogo, às vezes é compulsão por compra, às vezes é compulsão por internet, às vezes é compulsão por sexo. E tudo isso é trabalhado dentro de uma reunião de amor exigente, sem julgamento, com uma esperança de que nós vamos fazer mudanças de comportamento e resolver todo esse problema. Só vou estender um pouquinho a lista de compulsões, porque às vezes você fala assim, ah, tá, todos esses pecados capitais. Não, às vezes é compulsão pelo trabalho, às vezes é compulsão por dinheiro, às vezes é compulsão por leitura, às vezes é compulsão por filmes. Tem gente que não consegue mais sair da frente da televisão. Então tudo que é demais, muitas vezes, na maioria das vezes, é de fato nocivo. Deise, queria aí um recadinho final sobre a importância de estar num grupo, como é que você percebe isso? A importância de estar num grupo de amor exigente é fundamental para todas as pessoas. Não são só os dependentes químicos e não são só as famílias desses doentes que precisam de ajuda. O amor exigente serve para todos, para todos. Aquela pessoa ansiosa, a pessoa que está passando por um momento de depressão, de solidão, a pessoa que está num momento de alegria e que pode ajudar as outras pessoas, dando um bom testemunho. Muitas vezes a pessoa não vai para o grupo de apoio, ela não comparece mais, porque ela acha que a vida dela está tudo bem e não precisa mais comparecer. E essas pessoas não imaginam o quanto elas são importantes no grupo quando elas já estão com todas as coisas resolvidas. Então, que retornem para o grupo, venham nos ajudar. As pessoas que não conhecem os grupos de amor exigente, não é só para dependente químico, mas o que eu vou fazer lá? Tem muita coisa para fazer no grupo de amor exigente. Inclusive, tornar-se voluntário. Muito, muito. Porque precisamos sempre de voluntários. E o voluntariado dá uma significância especial para a nossa vida. Lançamos no Congresso mais um lema de amor exigente, que é vida partilhada é vida abundante. Então, quando nós partilhamos a nossa vida, as nossas alegrias e dores, nós vivemos em abundância, como o nosso Senhor quer. Aí. É isso, gente. Luiz Fernando, Deise, muito obrigada. Você falou o endereço do grupo? Não falei. Posso falar o endereço? Então, vamos lá. O grupo Cidade Ademar, ele se localiza na rua Coronel Francisco Júlio César Alfiere, número 111, todas as quartas-feiras, às 19h30. Estamos lá para te dar um abraço e receber vocês com muito carinho. Júlio César Alfiere, 111. 111. Pronto. E, ó, não é da Cidade Ademar? Ah, é de outro lugar, outro estado, outro país? Entra no site amorexigente.org.br, você vai ver qual é o endereço do grupo mais próximo da sua casa e vai, pessoalmente, que eu tenho certeza que você vai amar. O site é amorexigente.org.br. E o WhatsApp, se você precisar agora, já de um contato, é o 1925196555, 2519-2519-6555. E nas redes sociais, Amores de Gente Oficial. Luz Fernando e Deise, muito obrigada, uma excelente semana para vocês. Força, fé e alegria. E aí, Obrigado.